Meu nome é Moacir Marocolo, treino com o Sensei Rosimar já há três anos. Em relação ao evento, eu considero de grande importância porque o Sensei Hélio está abordando alguns pontos que são muito negligenciados na maioria dos praticantes de Karatê em todo o mundo, que é justamente a questão dos pontos básicos que são determinantes para você ter um bom desempenho, podemos dizer assim, em relação a qualquer técnica dentro do Karatê, seja tradicional, chutokan ou qualquer outro tipo de modalidade e estilo de Karatê.